Olá, lindezas! Tudo bem? Olha só quem está mais loira... Calma, você deve estar falando, pera, tá a mesma coisa, mas não está. Vamos lá. Olhem, eu fiz luzes na touca, ok? Só que, como eu queria preservar a raiz com fundo mais escuro, eu não queria clarear totalmente o meu cabelo, eu queria que tivesse o efeito da raiz mais... dessa parte aqui, assim, ó. Tipo, mais escuro, e aí vai clareando, entendeu? Então, o que eu pedi? Tem uma moça que trabalha comigo, chama Gabriela, né? Ó, estão vendo? E eu pedi pra que ela puxasse na touca, só que não todos os furos. Ela fez um, pulou dois, fez um, pulou dois, sabe? Foi pulando, não puxou todos os furos da touca. E aí ela aplicou o produto na raiz, OX de 40, tá? E o restante com OX de 20, mas isso depois de umas meia hora que já estava agindo e já estava bem claro aqui em cima. Não gravei esse processo porque eu tinha clientes no mesmo horário também. Eu acabei que nem consegui gravar pra vocês, mas eu vim aqui pra explicar e pra falar, porque muita gente perguntou o que eu tinha feito no cabelo, então eu vou falar pra vocês aqui. Bom, aí agora eu preciso fazer o selântico, porque toda vez que eu faço as mechas... Ah, e eu também mudei o corte da minha franja, não sei se vocês perceberam aqui, ó. Mas eu cortei da altura da minha boca, ó. Ela estava bem grande, quem me acompanha no snap deve ter visto. Ela estava aqui assim, ó. Daí eu cortei aqui nessa altura do queixo. Ó, na altura da boca aqui, ó. E... tá. Daí eu fiz isso. É... agora falta eu fazer o selântico pra hidratar e recuperar ele, porque ele fica bem ressecado quando eu faço as luzes. Mas eu gostei desse efeito, ó, porque as mechas ficou bem fininha e perdida, né? Não ficou aquela coisa assim, tudo certinho. Que era esse o efeito que eu queria realmente pro meu cabelo. É... eu tenho paciência de esperar crescer, eu não tenho esse problema de... Ai, minha raiz tá enorme, não tem esse problema. Porque eu gosto da raiz escura também. Então se vocês quiserem um cabelo... é... mais ou menos parecido com o meu, esses procedimentos que eu... ao longo dos meus vídeos vocês acompanham, vocês conseguem ter uma visão sobre eles, tá bom? Bom, é isso aí. Dá pra usar o cabelo deste lado, dá pra usar deste com essa franja que eu tô agora. Ó. Dá pra usar aqui assim. E dá pra usar no meio também, ó. Mais ou menos assim. Mais deste lado, não sei porquê. Mas eu também tô gostando deste. O efeito que eu dou no cabelo, que eu gosto, não gosto dele lisão, esse efeito que eu faço com a chapinha, vocês encontram no meu canal. Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo de agora. Se vocês gostaram, cliquem em gostei se gostarem. comentem aqui embaixo qual tipo de vídeo que vocês querem que eu grave, pra eu poder gravar. Deixa eu passar pra cá, vocês vão falar que eu paro de mexer no cabelo. Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo os vídeos que vocês querem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.